Galera, eu vou ser honesto aqui com vocês, tá? Foi muito quase, muito quase, ou não tão quase assim, mas sei lá, já passou pela minha cabeça vender videogame, tá? Parar de ser consolista e ser PCzista. Sei lá se existe essa palavra, acho que existe, né? A Sony já me irritou várias vezes com algumas práticas abusivas, né? Tipo, aumentando o preço da Plus pra 500 reais aqui, você tem que pagar necessariamente, obrigatoriamente no caso, um serviço pra ter simplesmente acesso ao multiplayer dos jogos, isso é uma parada que até hoje não me desce, negócio que é difícil aceitar, tá ligado? E mesmo assim não aceito, mas tem que pagar, né? Isso vale pra Microsoft também, tá? Então, de qualquer maneira, eu já pensei em largar a mão de videogame, tá? Console e virar PC gamer, tá ligado? Montar um PC high-end e tal, mas tem dois fatores que me impediram de fazer isso. Primeiro, o feeling console, eu adoro o feeling videogame, tá ligado? Eu vou jogar um jogo, mano, não quero doer de cabeça, não quero ter que me preocupar com isso, com aquilo, frescurinha ali, frescurinha aqui, eu só quero ligar o troço, tá? Numa plataforma 100% gamer, entrar no jogo e me divertir, é isso, eu gosto desse feeling console. E também, uma outra coisa, né? Pra você montar um PC high-end, um PC que vai durar pelo menos ali uns 10 anos bem, o que duraria, no caso, quase uma geração de consoles, né? Então, pra um PC durar 10 anos rodando os jogos bem, mano, é um PC muito mais caro do que você simplesmente ir na loja e comprar já um console montadinho, bonitinho, você só compra, liga ele na TV e já tá jogando, né? Então, é muito mais caro. E, enfim, eu não fiz isso. E agora, eu agradeço por não ter feito isso, porque, irmão, saíram os requisitos mínimos de Alan Wake 2. E é muito, é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu, nessas horas, estaria me arrependendo, falando assim, puta merda, mano, vai ter que fazer quase upgrade pra uma outra peça e tal, pra você rodar o jogo bem com ray tracing e tal, assim como rodaria no console, no PS5, no Xbox Series X. Você teria que ter um PC muito parrudo, mas é muito parrudo. O que ele pede de recomendado, no médio, se você quiser jogar com ray tracing ativado, o que é bacana, deixa o jogo uma experiência legal. Irmão, você precisa ter, no mínimo, uma RTX 4070. 4080, não é qualquer plaquinha. Não é qualquer plaquinha, cara. Uma placa muito cara aí, né? 12 GB de vídeo RAM, ou seja, uma placa de vídeo aí extremamente parruda que você precisa ter pra rodar no médio, pelo menos, com ray tracing. Se você quiser rodar no ultra, nem ultra, né? No high, você tem que ter uma RTX 4080. É o que ele pede, tá? 4080 de 16 GB. Só aqui vai o preço do Play 5. Só pra você ter noção, né? Aqui a gente tem o DLSS e o FSR 2 em qualidade. Pra rodar no high, ele fica em performance. Processador. Processador de outros 500, né? Tá aí, ó. Ryzen 7 3700X ou um Intel equivalente. Aqui vai um processadorzinho também parrudo, ao mesmo tempo que... Aceitável, aceitável aqui. O processador parece que não exige tanto assim quanto uma placa de vídeo. A placa de vídeo, realmente, ele pede bem mais. Memória RAM, ele pede, no mínimo, 16 GB de RAM. Em todas as configurações. Desde o preset mínimo, do mais mínimo possível, ele vai exigir, no mínimo, 16 GB de RAM. É bastante coisa, se for ver, tá? Sistema operacional, Windows 10, 11, 64-bit padrão, né? E armazenamento 90 GB. E assim, galera, nessas horas, eu vendo essas configurações aqui, a gente reflete, né? Pô, que bom que eu tenho o meu Playstation, ou você aí que tem o Xbox, vai jogar sem dor de cabeça alguma, investimento mínimo, né? Lembrando que o Alan Wake 2 roda, ele pede todas essas configurações, mas você com o Xbox Series S, você vai jogar igualmente. Óbvio que uma qualidade inferior, mas ainda assim, pagando muito, mano. Com preço no Xbox Series S, você não compra nenhuma placa de vídeo que pede aqui, no mínimo, se você for ver. Então, é realmente, é, é fora de cogitação. E eu, nessas horas, eu agradeço. Que bom que eu não desisti do console, mano. Que bom que eu não vendi meu Play. Pensei, como eu falei, mas que bom que eu não vendi, mano. Então, fica aí. As informações de, recomendações aí, né? No caso, pra você que pretende jogar o Alan Wake 2 no PC, é isso aí. O jogo vai pesar, hein? Vai exigir muito. Você que vai jogar o Alan Wake 2, não jogou o Alan Wake 1, não sabe o que aconteceu na história, tá perdidão. Por mais que, é, dá pra você jogar o 2 sem ter jogado o 1, dá pra você jogar o 2, entender na história e tudo. É interessante saber o que aconteceu, obviamente, no Alan Wake 1, né? Pra tá por dentro de tudo. E pra isso, a Remed lançou um vídeo aqui, um vídeo bem legal, recapitulando o que aconteceu na história do Alan Wake. Até comecei a ver aqui, ó. Mas, enfim, eu não vou passar aqui pra vocês agora, porque é um vídeo de 2 minutos e 50 e tal, né? E só mostra aqui tudo o que aconteceu no Alan Wake 1, recapitulando todos os fatos, tudo, né? E até apresentando pra quem não jogou ele na época, e não jogou até hoje. Então, fica aí. Se você for jogar o Alan Wake 2, é interessante ver esse vídeo aqui, de qualquer maneira. Tô deixando na descrição pra vocês o link. Pra finalizar o vídeo, vamos falar rapidamente do Cyberpunk 2077. O jogo vai receber função de favoritar veículos. O pet também ajustará o cronômetro de missões de entrega e algumas outras pequenas coisas, tá? A CD Projekt Red, desde o lançamento do Cyberpunk, ela não para de atualizar, ela não para de mandar correções, eliminação de bugs, como tá falando aqui, né? E o foco é justamente esse. Eliminação de bugs menores e em ajustes que tornam a experiência, em geral, um pouco mais estável. O destaque do update fica por conta do equilíbrio no cronômetro das missões de entrega. Após o seu lançamento, os jogadores terão mais tempo, né? Terão um tempo mais longo pra cumprir esse tipo de atividade, sem necessariamente sacrificar seus respectivos objetivos bônus. E algumas outras melhorias e adições aí feitas no Cyberpunk através desse pet, beleza? Isso serve pra todas as plataformas, Play 4, 5, One, Series X e S e PC. Lembrando que a expansão Phantom Liberty é exclusiva pra atual geração Play 5 e Xbox Series, além do PC. Demorou, ó! Eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!